Seguinte, mais um item grátis que lançou, tá galera? Dessa vez, mano, eu vou estar ensinando pra vocês como ganhar basicamente, mano, a badge do Sunflower do evento novo que lançou no Roblox, cara. E mano, pra você ganhar ela, galera, basicamente você precisa ter pegado 3 badges do evento, tá bom? E cara, como que pega essas badges e tals, você deve estar se perguntando agora, galera. Mas basicamente, eu postei vários vídeos aqui no meu canal secundário, ensinando como pegar cada badge aqui, cada item do evento, entendeu? Então, cara, você vai ter que pegar 1, 2 e 3, cara. Eu gravei exatamente, cara, 3 itens até agora. Então, velho, pega esse daqui primeiro, galera, depois pega esse, depois pega esse. Eu vou estar deixando o link dos vídeos aí no comentário fixado e na descrição. E depois de ter pegado todos esses, galera, você vai vir aqui no seu perfil e vai checar se você está com 3 badges. Se você estiver com pelo menos 3 badges do evento, cara, você já pode ganhar o item grátis. Então, cara, ó, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então, agora, eu vou estar entrando nesse evento, galera, link do jogo na descrição. Então, mano, você pode estar entrando em qualquer setor, setor VIP, privado, tanto faz, cara, literalmente, tanto faz. E, mano, é literalmente só você entrar no mapa que você já ganha a badge. Lembrando, por enquanto, é só a badge que você ganha, tá bom? Você ainda não ganha o item grátis porque o item grátis ainda não lançou oficialmente, cara. Apenas as badges lançaram. E pronto, mano, já ganhei a badge do item grátis aqui na direita e tal, velho, Sunflower Wings. E, cara, você deve estar se perguntando agora que item que é esse que eu acabei de ganhar. Mas, basicamente, você vai estar clicando nesse botão, cara, Eldorado. E aqui, galera, você vai clicar em badges, tá bom? Peraí, acho que eu cliquei errado. Aqui, ó, em rewards, na verdade, que é recompensas em português. E aqui, galera, se você pegar... Deixa eu dar zoom, né? Se você pegar uma badge, mano, você ganha esse item. Se você pegar três badges, você ganha esse, tá bom? Que é a badge desse vídeo. Se você pegar oito badges, mano, você ganha esse. E se você pegar todas, você ganha um emoji. Então, cara, já dá pra você ganhar esse daqui, esse, tá bom? Eu já tô ensinando pra vocês agora como que pega. Então, cara, aproveitei, tá, galera? Lembrando, os itens ainda não lançaram no Oblox, mas já dá pra você ganhar as badges. Eu sei que eu tô lembrando isso daí toda hora e tal. Tô repetindo muito, mas é porque é muito importante, cara. Então, lembrando, as badges já lançaram, mas os itens ainda não. Mas logo, logo, vão lançar nos próximos dias, entendeu? Então, se inscreve, galera, deixa o like aí, se inscreve no canal. Link do jogo na descrição e dos vídeos também. E até mais!